Cara, esse é um tema bem debatido, assim, o primordial pra mim foi a influência da minha mãe, sem o meu pai ali, sem aquela vivência, sendo criado sozinho, meio que largado ali na rua, né, com a molecada, só que a minha mãe trabalhando fora e sempre conversando comigo, sempre buscando me dar as coisas na dificuldade, no máximo que ela podia fazer, e vendo, cara, alguns colegas morrendo no crime. Um molecada ali que a gente jogava bola, tinha um timezinho de futebol, o moleque ia pra boca de fumo, se envolvia naquela brincadeirinha, pum, morria. Daqui a pouco todo colega na boca de fumo preso. Eu comecei a olhar aquilo ali, né, cara, falei, pô, isso não é vida pra mim, irmão, prisão ou morte? Sim. Pô, eu tenho um pavor de ser preso, pô, eu detesto, nunca quis fazer nada que abonasse a minha conduta, desde antes e nem depois de ser policial. Então isso aí foi influenciando bastante, cara, e eu fui crescendo com aquilo ali na cabeça e querendo mostrar que eu podia sair dali da favela e ser um exemplo. Eu queria mostrar pra minha mãe que eu não iria decepcioná-la. Então isso foi fundamental pra mim, cara. Isso foi primordial na minha vivência ali dentro da comunidade. Do dia a dia, né? Sim. E aí entra muito nessa questão, né, que a galera sempre fala sobre a ausência do pai e a mãe, mas no caso, a sua mãe, ela conseguia suprir a falta do pai, né? Sim. E não dava a rede, deixava o cabresto... Minha mãe nem gosta muito que eu fale isso, assim, eu perdoei meu pai, meu pai veio a falecer com 51 anos de idade. Só que, pô, cara, o meu pai chegava e teve um problema com álcool, então era excelente pessoa, mas chegava alcoolizado, pô, vinha querer espancar a minha mãe, eu pequenininho dentro de casa, minha mãe vivenciando aquilo ali, eu vivenciando. Ela pegou e foi embora de casa comigo, nas condições que tinha que ir. E... Aquilo ali, cara, foi mexendo comigo um pouco. Qualquer um poderia falar assim, ah, vou ficar revoltado, pô, via meu pai bater na minha mãe, tô morando aqui sozinho, vou virar bandido. Porque tem uma mulher cada hoje que faz essa máxima, pô. Eu não quero estudar, eu não tenho pretensão, eu vejo a minha mãe bebendo, algo do tipo, vou virar bandido. Como se virar bandido fosse resolver os problemas, cara. Mas é a solução, né? Não, não resolve, cara. O que resolve os teus problemas é você dar a volta por cima, passar por cima de tudo isso e conseguir ter condições de dar uma vida melhor pra sua mãe, ou até pro seu pai, se for um caso exato, ou até pra você mesmo, cara. E mostrar pra você mesmo, pra essa sociedade que você é capaz. Então aquilo ali, ao invés de me colocar na vida, me motivou mais ainda. Falei, pô, cara, olha o que minha mãe passou. Eu vou dar orgulho pra ela, não vou dar decepção pra ela. Pô, calhou que um tempo depois, meu pai teve quatro derrames, né? Quatro princípios de infartos, um derrame, ficou debilitado morando sozinho numa casa. E minha própria mãe chegou e falou, cara, não abandona o teu pai, não, vai lá cuidar dele. Vai lá cuidar dele, eu já com a idade mais avançada. Fui lá, cuidei do meu pai até onde tinha que cuidar, dava banho, alimentava, deixava ele lá, ir embora, no outro dia voltava. Fiz isso aí porque é pra Deus, cara, né? O que ele fez, ele se acerta com Deus. E o que eu fizer, o que você fizer, o que a gente fizer em terra, a gente paga pelo que a gente faz, cara. A lei da semeadura, ela é muito certa aqui na terra. A gente colhe aquilo que planta. Então eu acredito que o que eu tenha feito lá por ele, independente do que ele fez com a nossa família ou não, foi pra Deus e não me deixou demandar por tráfico devido a essa dificuldade que a gente teve. Entendi. Então que sirva de exemplo pra essa molecada aí que tá bambiando aí pro lado do crime. E nesse caso, tu acredita igual muitos falam, né? Entrei por questão também pra comer e tudo mais. Porra nenhuma. Tu que tá ali ativamente hoje. Irmão, tem uma galera aí que entra pra essa vida de sacanagem por safadeza. Por status. Quer pilotar uma motinha roubada, quer botar um cordãozão de ouro no peito, quer ir com a novinha pro baile, tomar aquele copão de uísque. Porque esse status que eles vivem aí que, infelizmente, a gente tem hoje, como que eu posso dizer? Não, um governo. Um governo atual que, infelizmente, tá dando essa liberdade pra eles. Tá crescendo a criminalidade. É inegável isso aí. Você pode pegar nos sites e matérias que você vai ver que isso é inegável. E essa molecada tá criando força, vendo o crime crescendo, vendo o tráfico demandando pra diversos locais. E eles querem sair, cara. Querem ter esse status de poder, essa sensação de poder, mas esquecem que é uma vida curta. Você pode colocar aí numa pesquisa que você vai ver que a maioria dessa molecada que entra pra boca de fumo, Então, porra, nas estatísticas, cara, não passam dos 22, 23 anos de idade, pô. Os que entram com 15, 16 anos... E cada vez vai, a régua tá ficando mais baixa. A régua vai ficando mais baixa, irmão. Então, não vale a pena. A maioria que entra nessa situação é na sacanagem. É pra poder ganhar status. Uma minoria, cara. Acredito eu que seja por condições sociais. Ah, que vai porque realmente não tem o que fazer, não tem pra onde ir, que não tem o que comer. Seria o produto do meio, no caso. Sim, cara. Mas, você cansa de ver aí, pô, pessoas aí sem perna, vendendo bala no sinal, um cara sem um braço aí trabalhando. Por que que um cara desse aí não foi pro tráfico? Por que que as condições financeiras não deixaram certas pessoas irem pro tráfico e deixaram outras? É isso, eu até bati na tecla da semana, até falei. Toda vez que a gente fala que foi por falta de oportunidade, a gente ofende o cara que tá vendendo a bala e a água, ou o que seja do dia a dia na rua, né? Porque o cara tá ali, às vezes tu vê ali muitos descalços, né? O sol, porra, dando um óculos quente pra caramba. E o menino tá ali vendendo, suando, correndo e vai, rindo pra todo mundo, cumprimentando. E toda vez que a gente fala que o cara, ele entrou pro tráfico por falta de oportunidade, a gente tá desvalorizando esse cara que criou a oportunidade dele, né? Tá, tipo, querendo justificar o injustificável ali, desmerecendo o cara que tá no sinal. Uma vez o Rodrigo Pimentel falou disso também, né? Que ele fala exatamente essa questão. O cara, ele entra único e exclusivamente, ostentação. Que muitos ali ganham merreca, ganham papo de 50 reais por semana, 100 reais por semana e por aí vai. Não tá ali mesmo, mas gosta de botar a pistolinha na cintura, o carro e por aí vai na comunidade. Isso que eu acho mais complicado, né? Sim, é isso aí, justamente. É mais por status mesmo, eu costumo falar safadeza. Não tá ali mesmo. Não tá ali mesmo.